É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Não sei se vim pra ensinar, ou se vim para aprender, Eu sou pimenta nos olhos, daquele que não quer ver, Quem bateu tem que apanhar, quem matou tem que morrer, Covarde morre gritando, o valente sem gemer. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Sem sangue não tem churice, sem luta não tem vitória, É preciso muita garra, pra subir os degraus da glória, Como farofa de areia, tua mão apalmatória, Se um dia haver um covarde, que fez bonito na história. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Coruto de cruz na testa, vê a morte, mas não corre, Vai de encontro com o fogo, dando o bote ele morre, Homem que apanha calado, ele pra mim não nasceu, Homem que tombou na luta. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Amém. Amém.